E aí pessoal, beleza? E meu solo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. E meu solo HD, rapaziada, deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Cenas lamentáveis, Dudu mesmo sem voz faz coisas inimagináveis, incomparáveis. Tem coisas que para os MCs são apenas reparáveis. Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, você é escória. Ah, o cara fala Dudu pra caralho, é porque você ainda tá lendo a minha história. Toda semana algo novo, a gente pra frente do povo, fazendo todos os MC que luta a gente lá em 2014 de povo. Olha aqui, não é pelo corrente no pescoço, não é pelo tênis no meu pé, não é pelo mate monstro. E nós que é o monte desse mar, você é só o Zé Mané. Eu sou o Zé Mané, só que no mar, meu mano, eu tô nadando. Você quer falar de corrente de boot, eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando. Tá entendendo? É rap de verdade, tá ligando que você não compartilha. Isso pra mim não é nada, rasga essa porra. É dinheiro pra minha família, faço a rima pesada bolada. Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história, engraçado. Eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, avaliado, tá estudado, tá jogado, inteligente. Continua cantando monstro, até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente. Massou, massa. JT bravo. Vitori, 3, 2, 1. Viva! Eu percebi, pô. Você sabe que eu nunca fujo do perigo. Só encorso o Tizu. Todo mundo me ama o livro, mas todos os notários guerrearam comigo. Hein? Nunca mataram comigo de verdade. Você não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco, mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá que você tá encorçando em mim. Só que rimando você não é eficaz. Essa Tizu não é arte da guerra. Racionais, essa é a fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz? Você não tem ponto fraco, agora não é sessão. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Do desce do salto, você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto. Isso que me torna o mano mais esperto. É porque no mar de monstro, o mais perfeito é aquele que já nadou no concreto. Hein? Você entendeu? É tipo Racionais, tudo bom. Mas eu perdi a minha paz pela fórmula. Tá me obrigando aqui de furo a moletom. Só que rimando pra mim você é piada. Você não desmata. É igual Flamengo, eu sou clube, nem moletom. Hoje eu tô de regata. Você tá entendendo, ó, piada? Na humildade, eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua lente, não é o mundo de nada. Então tira a peça do seu guarda-roupa. Eu tiro a peça do meu guarda-roupa. Eu não tô entendendo esse mano. Fora meu espírito santo, ele é Flamengo. Lá em São Paulo, você vira corintiano. É o que eu tô entendendo. Mano, eu acabei com a sua vida. Já que você vira, foda. Só que rimando, meu mano, aqui você não viu. Pega o Corinthians, pega o Flamengo. Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil. Aí é difícil, irmão. Você tá pegando a visão, mas eu nunca sou Flamengo. É o V-Negro. É desse jeito, eu ganhei com o Corinthians e mantigo o meu respeito. Bravo demais. Bate-boma aí, família. Bravo demais, mano. Agora, mano, você é uma sequela. Rapugiário, filho de seis alas. Dono desse cara, sou príncipe da favela. Meu Deus. Dudu é maçã. Você não entende que encorre nas minhas artérias. Você tá ligado, mano, que a dame prospera. Só que eu tô respirando o ar de outra atmosfera. Aê, o bagulho é louco, eu sou guerreiro. A diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro. Como você quer falar que já me ganhou na minha vida. Sua mente tá, no mínimo, confundida. Olha aí que eu já acabei. Tá querendo cortar pra ser deu, pois vão dizer que eu errei. Mas aí, mano, você não entende como eu sei. Eu sei, sei. Eu sei até que o sensei. Sabe mais do que o sensei, mas sabe que esse cara agora na rima ele cai. Pois enquanto você tá querendo tirar sua bandora de genin, se nem pro lokaio, então me chama de senpai. Bravo demais, mano. Nossa, nossa. Tá longe da herança, mano, você não pegou essa parada. Herdeiro maldito, dono de tudo. Não é ninguém herdeiro de nada. Pode tomar essa história. Essa é a minha obra-prima. Daí é Césio, que é de Césio. Estilo, a cara, o Boleias, rima. Fatality, mano. Fatality, fatality. Bravo demais. Brabo demais, mano. Tudo a maçã destruindo essa batalha. Nunca sabe que eu sempre vou ser seu pesadelo. Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho. Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo. Então pode par. Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar. Bravo, brabo. Segundo round na casa. Bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima. E... Fatality, mano. Fatality, fatality. FATALIT, FATALIT BRAVO, BRAVO, BRAVO FATALIT 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 Destruindo, destruindo, fatalista. Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável, pois é tipo um quadro de Basquiat. Me mata, me revive, minha alma é inestimável. Fatalista, irmão. Fatalista. Dudo destruiu o 90, você bateu. Você disse que é professor e técnico, então você que me ensinou que valor não vale nada. Não tenho preço. Bravo, mano. Então liga pros seus amigos e pede ajuda. Sabe que o Dudu não se iluda. Você falou que é casca grossa, mas é mais pra cima. Tipo o Buzz, eu sou casco de tartaruga. Ei, não tem boss nessa casa. Não tem mares sem prédio, é um tédio. Porque o Dudu tava cansado dessa porra. Eu que movimenta, eu corri e comprei o castelo. Você compra um castelo? Só que esse mano aqui veio muito afoito. Ele é o Buzz, tenta o infinito ir além. Mas você só quebrou no coito. Eu não tô entendendo, meu amigo. Agora você sabe que você teve um treco. Ele tá pensando que é o Buzz, então poder. Vai se fuder, você é um boneco. Yeah. Uou. 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 Soulja. Cê não entende? É diferente. Eu fui o primeiro a fazer rima. Tipo o Soulja, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou Buzz, eu sou um boneco. Mas não o objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes. Você é que assistiu todo. Eu fui infinito e avante. Bravo demais, mano. Dudu fez o melhor flow, mano. Flow perfeito no beat. Hum. Uma… Bravo. Brabo, brabo. Estruindo. Brabo demais, mano. Patalhos, patalhos. Patalhos, patalhos. Brabo demais. Brabo demais, mano. Brabo, brabo. Doa maçã, patalhos. Patalhos, patalhos. Brabo, brabo demais. Então, rapaziada, o que foi a reação reagindo às batalhas do Dudu? Se inscreva no canal, ative o sininho. Se inscreva no canal, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos. Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, comente no vídeo e deixe seu top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. Ima Sulo HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou. Ima Sulo HD aqui.